Tento saber como é que vai ser Se eu posso viver sem ti Tento fugir, mas eu só penso Na hora em que estás aqui Tu nunca vens e quando apareces Vejas que não há nada Deixas-me só assim pra pensar Que chegamos ao fim da estrada Pode parecer que sou livre Mas eu estou preso a ti Às vezes disfarço e não consigo E eu só penso Na hora em que estás aqui Ligas pra mim, eu vou até aí Depois dizes que não posso Prometo que não te quero ver mais Até que tu não me larges Não vejo ninguém Porém, deixo passar as horas Chamo-te nomes, grito contigo E tu dizes que me adoras Pode parecer que sou livre Mas eu estou preso a ti Às vezes disfarço e não consigo E eu só penso na hora em que estás aqui Tento manter a calma Às vezes parece que não te ligo Pode parecer até que te esqueço Mas só quero estar contigo Tento dizer adeus e tu deixas Sempre uma porta aberta Tento esconder Tento esconder Fundo pra noite Acordo, acordo De uma direta Pode parecer que sou livre Mas eu estou preso a ti Às vezes disfarço e não consigo E eu só penso Na hora em que estás aqui Tento esconder Tento esconder Pode parecer que sou livre Mas eu estou preso a ti Às vezes disfarço e não consigo E eu só penso Na hora em que estás aqui Às vezes disfarço e não consigo Às vezes disfarço e não consigo Às vezes disfarço e não consigo